Não tem explicação Vai saindo, vai fluindo bem ao natural É assim que eu faço É conexão direta com aquele que Me derrubou, me derrubou É assim que eu invado a distância Dos corações Eu falo de amor Eu falo de política Eu falo de problemas sociais Eu vou aonde o povo está Aonde o destino mandar Meu coração Alô, Rio de Janeiro E você O que é que faz? O que é que faz? E você O que é que faz? O que é que faz? Será que eu tenho a fé, que eu tenho a paz, que eu tenho a luz, que eu tenho a esperança de melhor? Será que eu tenho a fé, que eu tenho a luz, que eu tenho a esperança de melhor? Bate na palma da mão, Rio de Janeiro Não tem explicação, eu deixo o coração falar E se poderá E se poderá Vai saindo Vai fluindo bem ao natural É assim que eu tenho a esperança de melhor? É assim que eu invado a distância Dos corações Que bonito Eu falo de amor Eu falo de política Falo de problemas sociais Eu vou aonde o povo está Eu vou aonde o povo está Onde o destino mandar Meu coração Que bonito E você O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? E você Como é que faz? Como é que faz? Será que eu tenho a fé, que eu tenho a paz, que eu tenho a paz, que eu tenho a paz? A luz, que eu tenho a esperança de melhor? Será que eu tenho a fé, que eu tenho a paz, que eu tenho a luz, que eu tenho a esperança de melhor? Cadê o povo brasileiro? Bate na palma da mão Viva o povo brasileiro Que a gente possa ter esperança, amor, carinho Não tem explicação, não deixa o coração E quem é serenete, levanta a mão aí E quem é serenete, levanta a mão aí Vai saindo, vai fluindo, bem ao natural É assim que eu faço É assim que eu faço Humildade e muito amor Obrigado, gente É 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